Acessem agora no YouTube, DJ Augusto e DJ Tiago de Batib. Então toma bandida, safada, vou te dar uma estapa só pra te gemer. Davi no beat, Tom Toma vai, é o funk MT, Tiago na perda, que bugações, assustação de pau d'alho. Tava no meu canto, dropando a balinha, pintou a novinha, eu levei pro AP. Então toma bandida, safada, vou te dar uma estapa só pra te gemer. Então toma bandida, safada, vou te dar uma estapa só pra te gemer. Então toma bandida, safada, vou te dar uma estapa só pra te gemer. Então toma bandida, safada, vou te dar uma estapa só pra te gemer. Então toma bandida, safada, vou te dar uma estapa só pra te gemer. Então toma bandida, safada, vou te dar uma estapa só pra te gemer. DJ Tiago, a mídia aceita, meu amor. Davi no beat, Tom Toma vai, é o funk MT. No peta não, é só poucas ideias, vai, vai, vai. Papo do reino, vamos lá, vai.